Desafiei a novinha a descer até o chão Eu liguei o paredão Uma mão no joelho e a outra no meu som Essa mina descendo Fica o negócio com 10 novinha rebola Sobe novinha contrai Eнок bubú talentoso Assim você mata o pai E nom bush talentoso Assim você mata o pai Desafiei a novinha, desci até o chão Aí ela topou, eu liguei o paredão Uma mão no joelho e a outra no meu som Essa mina descendo, ficou um negócio bom Desafiei a novinha, desci até o chão Aí ela topou, eu liguei o paredão Uma mão no joelho e a outra no meu som Essa mina descendo, ficou um negócio bom Desafiei a novinha, rebola, sobe novinha, contrai Que bumbum talentoso, assim você matou, pai Desafiei a novinha, rebola, sobe novinha, contrai Que bumbum talentoso, assim você matou, pai Tem que respeitar meu swing, é Que docezinha Tu és o percurso no prodígio Munda pisadinha Certo, tem que respeitar meu swing E docezinha Espírito aceita Música Morena da cintura fina, tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar com ré, garanto, não paga nada Então a monta no cavalo Que hoje vai ser pressão Se embora, bebê, André Tem que dormir, caminha Ela ficou chapada Na frente do paredão Desse jeito Eu vou ressacar Eu vou ressacar Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Na frente do paredão Desse jeito Eu vou ressacar Música 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 Morena da cintura fina, tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar com ré, garanto, não paga nada Música Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Na frente do paredão Desse jeito Eu vou ressacar Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Na frente do paredão Desse jeito Eu vou ressacar Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Na frente do paredão Desse jeito Eu vou ressacar Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Na frente do paredão Desse jeito Eu vou ressacar Música As meninas Que montavam É pro Brasil Repertaram Que com respeito Marinho na divulgação, e seu divulgação, tamo junto, hein? Exato na divulgação, parceiro na divulgação, Petrolina, tamo junto, rapaz Essa é nossa, os caldaram, mas não tá assim, hein? As cirelas vão pegar, tamo junto, hein? Assim, ó E começou o FDS, a novinha na sarrada, olha, prepara o paredão Que hoje vai ter pancada e liga o som de paredão Convida a novinha pra descer até o chão, empinando o rabetão E vai até o chão, dessa até o chão Vai novinha balançando, empinando o rabetão E vai até o chão, dessa até o chão Vai novinha balançando, empinando o rabetão E vai até o chão, dessa até o chão Vai novinha balançando, empinando o rabetão E vai até o chão, dessa até o chão Vai novinha balançando, empinando o rabetão E começou a FDS, a novinha na sarrada, ela prepara o paredão Que hoje vai ter pancada e liga o som do paredão Convida a novinha pra descer até o chão, empinando o rabetão E vai até o chão, vai, desce até o chão Vai novinha balançando, empinando o rabetão E vai até o chão, desce até o chão Vai novinha balançando, empinando o rabetão E vai até o chão, desce até o chão Vai novinha balançando, empinando o rabetão E vai até o chão, desce até o chão Vai novinha balançando, empinando Vai novinha balançando, empinando o rabetão As meninas do Monte Averte do Brasil O repertório tem que respeitar É diferente DJ Cezinha Tem que respeitar O meu swing Acerizar a divulgação De o azeite, tamo junto João Berto, cabeleiro E nem da D20 Tem que respeitar O meu swing Acerizar a divulgação De o azeite, tamo junto Babalu Digital Tem que respeitar Acerluz digital Tem que respeitar O meu swing Acerizar a divulgação O meu swing O seu cheiro na cama O mês que deixo quando entra e sai Onde ficaram o beijo e todos os panos Não sei o que vou fazer Me encontro perdido falando sozinho aqui E de única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quer Minha vida de solteiro O que eu quero mesmo que você me entenda Façante Se tu não me ama como antes E nada me parece interessante Sei que no amor sou passante Eu não devia, mas eu tenho outra bebê Se tu não me ama como antes Se tu não me ama como antes E nada me parece interessante Sei que no amor sou passante Eu não devia, mas eu tenho outra bebê E buscar essa porra de uma chave E tamo junto É, as maneiras Mas só tem a porte da agente RBC da produção Tago junto Tem que respeitar E ver Além que o riso treme, treme Tago junto Vai ser cheio na cama O mês que deixa quando entra e sai Pode ficar o beijo de todos, mano Eu sei o que vou fazer Me encontro perdido falando sozinho aqui Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quer Nem a vida do solteiro O que eu quero mesmo é que você me entenda Passante Se tu não me ama como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou passante Eu não devia, mas eu tenho outra bebê E se tu não me ama como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou passante Eu não devia, mas eu tenho outra bebê A Cê de onde vai na colabora já a dor Tem que respeitar e ver Tá pro resto, tá pesadinha A Cê vai o maqueiro A Cê vai o maquiagem E hoje tem piseiro, hoje tem piseiro Bora tomar uma porque hoje eu posso ter E hoje tem piseiro, hoje tem piseiro Bora tomar uma porque hoje eu tô solteiro Piseiro pra ser bom, tem que ter um paredão E a novinha rebolando até o chão Piseiro pra ser bom, tem que ter um paredão E a novinha rebolando até o chão Show a cara, parceira, gravação, gente E hoje tem piseiro, hoje tem piseiro Bora tomar uma porque hoje eu tô solteiro Hoje tem piseiro, hoje tem piseiro Bora tomar uma porque hoje eu tô santeiro Piseiro pra ser bom tem que ter um paredão E a novinha rebolando até o chão Piseiro pra ser bom tem que ter um paredão E a novinha rebolando até o chão Dito, seguem contra o Verde Pra ser sincero da vida e tamo junto, hein? Cadê o do Lava Jato? E hoje tem piseiro, hoje tem piseiro Bora tomar uma porque hoje eu tô santeiro Hoje tem piseiro, hoje tem piseiro Bora tomar uma porque hoje eu tô santeiro Piseiro pra ser bom tem que ter um paredão E a novinha rebolando até o chão Piseiro pra ser bom tem que ter um paredão E a novinha rebolando até o chão Hoje tem fizer, hoje tem fizer Bora tomar uma porque hoje eu tô solteiro Foi zero pra ser bom tem que ter um paredão E a novinha rebolando até o chão Foi zero pra ser bom tem que ter um paredão E a novinha rebolando até o chão TEM QUE RESPEITAR MEU SUING, GAMB MARINHA, DIVUGAÇÃO, SUA DIVUGAÇÃO TEM ME JUNTO, TEM QUE RESPEITAR MEU SUING, GAMB JÃO VÉ, JITABENENERO, EU ZÉ, COMÉ, DEM VÊ ACADEME, JVC, NOS PADRO SINHO OFICIAL, EZÉ TEM QUE RESPEITAR MEU SUING, GAMB DJ SEZINHA EU FUI PRO MÉXICO ENSINAR AS MUCHATIA FAZERAM A DANÇA COM A NOVINHA MUNHA MASSA EU FUI PRO MÉXICO ENSINAR AS MUCHATIA FAZERAM A DANÇA COM A NOVINHA O MÉXICO, MÉXICO, MÉXICO UM BUM BUM O MÉXICO, MÉXICO, MÉXICO UM BUM BUM O MÉXICO, MÉXICO UM BUM BUM O MÉXICO, MÉXICO UM BUM BUM ARIBA, MUCHATIA, ARIBA, MUCHATIA ARIBA, MUCHATIA, ARIBA, MUCHATIA O MÉXICO, MÉXICO, MÉXICO UM BUM BUM O MÉXICO, MÉXICO, MÉXICO UM BUM BUM O MÉXICO, MÉXICO, MÉXICO UM BUM BUM Eu fui pro México ensinar as muchacha Fazer uma dança com a novinha, munha massa Eu fui pro México ensinar as muchacha Fazer uma dança com a novinha O México, México, México Arriba muchacha Arriba muchacha Arriba do México, México, México Diferente O novinha, o novinha Quando tu mexe a raba, os garotos perda a linha O novinha, o novinha Quando tu mexe a raba, os garotos perda a linha Enfim nesse cocô, fazendo os caras pirar Descendo, super empinando, vai devagar Enfim nesse cocô, fazendo os caras pirar Descendo, super empinando, vai devagar Senta, senta, vai, vai devagar Quando toca esse swing, a novinha vai pirar Senta, senta, vai, vai devagar Quando toca esse swing, a novinha vai pirar O novinha, o novinha Quando tu mexe a raba, os garotos perda a linha O novinha, o novinha Quando tu mexe a raba, os garotos perda a linha Enfim nesse cocô, fazendo os caras pirar Descendo, super empinando, vai devagar Enfim nesse cocô, fazendo os caras pirar Descendo, super empinando, vai devagar Oh, senta, senta, vai, vai devagar Quando toca esse swing, a novinha vai pirar Oh, senta, senta, vai, vai devagar Quando toca esse swing, a novinha vai pirar E você tem A cena já dera, a roja, tão juntinho Buscar cinco fractions no pão, tchau, verdade A cena daí, o tempo treme, treme Que tem respeitar isso hin Rapaz, é diferente A cena de barulho Ele precisa sair assim, a de a costa da região Tentando respeitar jaque Diferente Tá tudo ok, tá? Tá tudo ok, tá? É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Tá belo ok, maquia ok, a suba ser ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Tem que respeitar meu swing, é Diga e sozinha, tu é o azul, tá? Você me podido É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Tá belo ok, maquia ok, a suba ser ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Tá belo ok, maquia ok, a suba ser ok, a unha tá ok Tem que respeitar meu swing, é Ué, então só, tô só pancada Tem que respeitar meu Roberto, o cabelo melhorou A CKD20, hein? Tem que respeitar meu Respeita, eu aceita Mais um dia de luxo, não já vem pro Brasil A carta que respeita Eu tava só de boa, só olhando uma novinha Foi aí que começou a tocar minha pisadinha E esse é meu momento, agora que eu vou pegar Sua amiga gostosa no carro vai balançar A gente ficou gostoso Mas ela me jogou fora Eu falei, tem nenhum problema A sua amiga é mais gostosa Eu cheguei na amiga dela Ligerinho ela me quis Agora tá arrependida Querendo cantor, querendo um bis Você não me quis sua amiga aqui Você não me quis sua amiga aqui Agora quer provar de novo da minha pegada Você não me quis sua amiga aqui Agora tá arrependida, tá rodada Você não me quis sua amiga aqui Agora quer provar de novo da minha pegada Eu tava só de boa, só olhando uma novinha Foi aí que começou a tocar minha pisadinha E esse é meu momento, agora que eu vou pegar Sua amiga gostosa no carro vai balançar E a gente ficou gostoso Sua amiga quis agora quer provar de novo da minha pegada Tabeleza, tá pisadinha, tamo junto, hein, filho É diferente, rapaz Humberto, tabuleireiro, rapaz Eu uso e recomendo E do Ciri, com tchau, é A Ciri já tá nova, já tamo junto Qual é a doção? A Ciri já tá nova, já tamo junto